Olá, muito boa tarde, eu sou o Everton Brassalli. Eu não aguento essa galera aqui, viu? Tirando o sarro do nosso Juninho Guará. Gente, muito boa tarde, eu sou o Everton Brassalli. A partir de agora está no ar o VDR Voz das Ruas. Hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto. Olha, e nós estamos começando o VDR de hoje, trazendo o nosso João Carvalho Júnior, que vai nos falar aí sobre os africanos clandestinos que foram encontrados em uma embarcação que atracou ontem no porto de São Luís. Como é que foi e para onde foram aí os africanos? João Carvalho, é você. O Everton Brassalli, hoje pela manhã, a Polícia Federal prestou coletiva, passando informações a respeito do caso dos cinco africanos que foram encontrados de forma clandestina em uma embarcação que pretendia atracar no porto do Itaqui. Esses quatro africanos foram identificados como sendo quatro nigerianos e um camaronês. Eles haviam saído da Nigéria, foi onde eles embarcaram, eles entraram por uma pequena abertura que existe na região onde fica a hélice da embarcação. E por lá eles ficaram escondidos por aproximadamente dez dias. A intenção deles era chegar até a Europa ou então ao Canadá. Eles achavam que a embarcação seguiria para algum país europeu ou para o Canadá. No entanto, quando eles não resistiram mais ao frio, onde eles se encontravam na máquina de hélices, eles simplesmente resolveram se apresentar à tripulação, se mostraram a tripulação que falou que a embarcação seguia para o Brasil. Em um primeiro momento, eles não tiveram nenhum tipo de reação contrária, até pareceram bem propícios a ficar aqui mesmo pelo Brasil. No entanto, quando a embarcação chegou ao porto do Itaqui e a informação foi repassada pela tripulação para a capitania do esporte, de que haviam pessoas clandestinas dentro da embarcação, no momento que tentavam atracar, eles já adotaram um outro comportamento, mais agressivo, não deixando o prático, que é aquela pessoa responsável por auxiliar o comandante a fazer a manobra da embarcação para atracar, não deixaram o prático entrar na embarcação. E aí foi necessário agir de outra forma. A Polícia Federal foi acionada, a Marinha também foi acionada para atuar nesse caso. Isso tudo aconteceu no sábado, já na Costa Maranhense. Quem falou sobre o caso foi o delegado Robério Chaves, ele está acompanhando o caso e deu, foi quem emprestou a coletiva detalhando toda essa situação. Ontem pela manhã, o prático tentou entrar no navio para poder fazer o procedimento de atracação no porto e foi hortilizado e impedido por esses cinco clandestinos de entrar no navio. Com isso, a operação foi abortada e tiveram que fazer uma segunda operação. Na nossa legislação, essa atitude, que é atrapalhar de alguma forma, impedir a navegação, tipifica um crime do Código Penal, o artigo 261 do Código Penal. E em razão disso, foi lavrado o fragrante. Ontem, eles estão sendo encaminhados para Pedrinhas e vamos aguardar a decisão do juiz sobre a manutenção ou não da prisão. Daqui da sede da Polícia Federal, os cinco africanos serão encaminhados para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde deve ficar em uma sala, em uma cela reservada, à espera de todos os trâmites legais junto ao setor de migração aqui no Brasil. Há a possibilidade deles serem deportados para os seus países de origem, assim como há também a possibilidade de eles ficarem mais tempos aqui no Brasil serem detidos. Isso tudo vai depender das tratativas que não dependem somente aqui de São Luís, mas também lá em Brasília, já que se trata de um crime na ordem federal. João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas. Ô João Carvalho, muito obrigado aí pela matéria. E agora, gente, é um absurdo, né? Os africanos aí não queriam deixar que o prático fosse até o navio, atracasse o navio, né? E ficaram aí, parece que meio agitados com a presença da imprensa também, com a equipe de filmagem aí, que mostrou aí essa agitação toda deles. Agora, com certeza, serão deportados. Agora, a bússola, eu estava até comentando aqui com o Elton, eu acho que a bússola dos africanos aí estava de cabeça para baixo, né? Porque eles iam para o norte, acabaram vindo para o sul. Que complicada a situação deles aí. Bom, ainda sobre esse assunto, nós conversamos hoje pela manhã com o comandante da Capitania dos Portos, Márcio Dutra. E vamos ver o que ele fala sobre esse caso. Na tela. Ele saiu do Porto de Lagos, na Nigéria, no dia 6. E no dia 9, com barulhos, o comandante foi inspecionar os compartimentos de porões e encontraram lá cinco clandestinos a bordo. Quando eles chegaram em Águas Nacionais, nossa, eles reportaram para a gente. Aí eles foram, chegaram no dia 15, eles fundiaram na área de funder para aguardar a tracação. E aí, por ocasião da tracação, a Polícia Federal já era avisada também por nós, né? O agente também, a Anvisa, todas as agências envolvidas nesses casos, quando a gente encontra clandestino ou imigrantes ilegais. E estava tudo normal, até que no embarque do prático, esses clandestinos não deixaram que o prático embarcasse. Aí a manobra foi cancelada, a tracação foi cancelada. Isso foi ontem, na primeira Baixa Mar, né? Que foi 6h45. E aí a gente programou de novo para a segunda Baixa Mar, mas dessa vez, né, eu conversei com a Polícia Federal, que eu precisava que a Polícia Federal estivesse a bordo. Eles acessaram o navio de helicóptero e com isso garantiu a segurança da navegação e da tracação. Bom, a questão complicada é essa aí, né? Porque envolve uma questão internacional, atrapalha a tracagem do navio, que toma um prejuízo muito grande, porque tem horário para fazer todo o procedimento ali da tracação do navio. E esses africanos aí complicaram a vida do comandante do navio, da Capitania dos Portos, teve envolvimento aí da polícia também, e eles serão levados para Pedrinhas, já foram encaminhados para a penitenciária de Pedrinhas. E essa notícia hoje repercutiu aí em todos os canais de televisão e rádio, né, comunicação aí, né, todas as informações quanto a esse caso aí. Viralizou geral essa notícia. Bom, gente, agora a gente vai estar acompanhando, né, nós vamos estar acompanhando, vamos estar atentos aí quanto a essa questão aí, se eles vão continuar no Maranhão, presos em Pedrinhas, se serão deportados ou não, nós vamos acompanhar e vamos passar maiores informações aos nossos telespectadores. Bom, agora atenção, olha, gente, deixa eu vir para cá, porque nessa tela vem o Maracap. Atenção, você que quer saber aí o segredo para mudar de vida, vou contar qual é. É comprar o Maracap deste domingo. Está só R$ 5,00 e tem o novo T-Cross, não é isso? O T-Cross, o novo T-Cross, no quarto prêmio, que é esse carro bonito, maravilhoso aqui, da Volkswagen. Olha, gente, é isso mesmo, ó. O novo SUV da Volkswagen pode ser seu por apenas R$ 5,00. Já pensou? Um T-Cross zerinho na sua garagem? E por apenas R$ 5,00? Ah, então você já pode comprar o seu Maracap e começar a torcer, porque esta premiação está especial demais. Gente, olha, no primeiro prêmio tem R$ 6,00, no segundo prêmio tem R$ 8,00, no terceiro prêmio tem uma Honda Bros, e no quarto prêmio, o novo Volkswagen T-Cross. É isso aí, ó. E nas rodadas da sorte, são R$ 10,00, R$ 10,00. São R$ 10,00 prêmios de R$ 1,00 cada um. É isso mesmo, ó. São 10 chances de você ganhar R$ 1.000,00 nas rodadas da sorte. Tem dinheiro, tem moto e o SUV, claro, dos seus sonhos para você neste domingo. Tudo isso por apenas R$ 5,00. O Maracap é um título emitido pela Invest Capitalização. E você pode ajudar também o Hospital do Câncer, comprando o Maracap e cedendo o direito de resgate. Acompanhe o sorteio ao vivo neste domingo, dia 25 de agosto, pela TV Difusora, Rádio Mirante AM e TV Cidade, a partir das 9 horas da manhã. Maracap, realizando sonhos e salvando vidas. Gente, agora deixa eu falar uma coisa aqui. Asfalto desnivelado. Você sabe o risco que é um asfalto fora do nível, desnivelado? Pois é, na Avenida dos Africanos, você vai ver aí, ó, o risco que os motoristas correm por causa do asfalto desse jeito aí. Preste bem atenção. No meio do caminho, havia um asfalto desnivelado. Um problema que se estende por grande parte da Avenida dos Africanos. Por aqui, os veículos fazem uma espécie de bailé e precisam dançar de acordo com o nível do asfalto. Ou seria desnível? Nesse espetáculo de dança, tem personagem levando prejuízo. E gente preocupada com o risco de acidente também. É um pouco perigoso, porque quem anda em alta velocidade pode tombar, capotar, entendeu? E nós, vai embora rolamento, vai embora semieixo, pneu. Nessa matéria, identificamos pelo menos dois pontos de desnivelamento. Um na altura do bairro Areinha e outro na altura do bairro Coroado. A Avenida dos Africanos é uma das mais importantes de São Luís. Corta pelo menos sete bairros, como Coroado, Coroadinho, Parque Timbiras, Bairro de Fátima, Areinha. O trânsito por aqui é intenso todos os dias. Ou seja, é muito veículo passando por esse desnivelamento todo diariamente. Bom, muito bem, que bacana. Olha aí, a reportagem da nossa querida Bel, Bel Soares, a nossa querida Belzinha. Grande abraço para você. Olha, gente, esse problema aí na Avenida dos Africanos é complicado, né, Wellington? Você sempre passa por lá comigo, né? A gente sempre passa... Chega aqui, vem aqui, Wellington. Vem aqui. Como é que é a situação ali, né? Complicada, aquele desnível ali, aquele asfalto. O que você acha que pode ser esse problema daquele desnível ali, ali do asfalto? Ali teve algumas formas recentes, né? Aí, quando eles vêm e tapam os buracos que eles fazem para passar tubulação, algumas coisas, aí não fica igual quando eles... E provavelmente deve ter alguma infiltração ali por baixo que acaba deixando o asfalto mais fofo de um lado, aí quando vem e cobre de um lado já... Aí já baixou do outro, aí fica aquele desnível ali, né? Se correr, o carro pulou. Esse aqui é o engenheiro Wellington, nosso companheiro aqui. Valeu, grande Wellington. Muito obrigado. Está explicado para você aí o problema da Avenida dos Africanos. É só compactar. Bacana, né, Wellington? É fazer uma compactação legal ali e nivelar. Porque aquele desnível, realmente, quando você passa ali fica aquele balanço danado. Bom, agora vamos ver aí, gente. Mais um Você, o repórter de hoje. Coloca na tela para mim, Jorgi o Dupan. Aperta o play. O chá ali, mas eles estão jogando ali. Eles estão jogando. Olha a empresa bem ali, ó. Belezinha aí. Por que você quer que venha dali saindo daquela rua? Não, vai pegar tudo da frente. Olha só que bacana isso aí, gente. Depois as pessoas cobram a coleta do lixo. Os moradores não coletam. E com certeza não deve ser nem desse bairro aí. Aproveita que tem um monte de lixo no meio da rua. Vão lá e olha só o que fazem aí, ó. Falta de respeito, né? Falta de vergonha na cara, né? O cidadão fazer um papelão desse aí, ó. Procurar um lixo. Quer economizar um combustível. Não quer rodar muito para jogar o lixo no chão. Não contei não. Eu limpo. Olha aí, gente. Que vergonha isso aí, ó. Flagrante aí de um telespectador. Aqui no Você, eu recorte ele. É morte. Que flagrante vergonhoso esse aí, né? E o próprio cidadão que está jogando nesse lixo aí, você pode ter certeza que ele é o primeiro a reclamar do lixo que tem na porta da casa dele. Aí ele pega e vai jogar na porta da casa dos outros. Eu tenho certeza que ele não mora nesse bairro aí, ó. É muito bacana, né? A gente pegar um vídeo desse para mostrar o cidadão fazendo um papelão desse aí e as autoridades ir lá e punir o cara, multar o cara. Porque isso aí é contra a lei. O cara pegar o lixo e jogar no meio da rua desse jeito aí. Vai lá e encosta o caminhonete. Você pode ver, tem vários lugares aí no Maranhão que as pessoas jogam lixo justamente na entrada da cidade, fazem um lixão ali. Até mesmo pessoas para provocar administração. Entendeu? Dizer que não tem administração. Olha aí, o lixo que está nessa cidade e o cidadão não colabora. O cara que faz isso é o primeiro a criticar, é o primeiro a retramar e é o primeiro a não ter vergonha na cara. Fazer uma palhaçada dessa aí, viu? Bonito para a sua cara. O nosso WhatsApp está liberado e me diz aí, você que está em casa agora, manda para mim um WhatsApp dizendo o que você acha disso. Né? Uma palhaçada dessa aí, uma falta de respeito. O cara não colabora com a cidade, quer viver no meio do lixo, meu amigo, vai morar no lixão. Entendeu? Mas não faça isso aí não. As pessoas, ainda bem que tem gente que filma, tem gente que manda para a gente, pode mandar, manda que a gente mostra aqui. 9899103-2323, esse é o nosso telefone. Nós temos áudios, nós temos fotos que as pessoas mandam para a gente. Tem foto aí, Adécio? Tem foto para mostrar? Aqui no telefone? Então está certo. Então eu vou liberar o telefone agora, você vai mandar para a gente a sua foto, tira uma foto aí do lado da televisão, manda para a gente, nós vamos mostrar aqui, manda o seu áudio fazendo a sua reclamação, mande aí o seu vídeo também através do WhatsApp para você, o repórter, nós vamos mostrar aqui, você pode gravar com a sua própria imagem, entendeu? E manda para a gente. Nós vamos atender agora aqui as mensagens que estão chegando, gente, mensagem demais. Olha só, veio esse flagrante que nós acabamos de mostrar aí, essa falta de respeito com a nossa cidade, com a população, olha só, pediram para colocar no ar aqui, nós mostramos essa imagem que vocês acabaram de ver aí, essa falta de vergonha. Tem aqui muitas outras mensagens, quero fazer uma denúncia, a dona Marlon, a sua irmã, Ana Eudes, não sei o quê e tal. Gente, bom, eu tenho que dar uma lida antes aqui para não fazer injustiça, citar o nome das pessoas, depois tem que dar o espaço aqui para a pessoa vir, e se defender, porque são denúncias que a gente não pode ler de uma vez aqui, mas eu vou ler aqui e depois a gente vai passar limpo, tá? Depois eu vejo aqui para você, tá bom? Grande abraço aí para você que está mandando as mensagens para a gente, você aí no João Paulo, ligado na nossa programação, muito obrigado, Brassale, por falar por nós, claro, nós estamos aqui para fazer isso, Voz das Ruas é assim, a gente vê o que está acontecendo na cidade, em todos os bairros, em todas as ruas, e aqui a gente fala para você da forma que é para ser falado, sem tapar o sol com a peneira e doem quem doer, quem tiver errado é que se corrija, que se conserte, tá certo? Grande abraço aí para você que está ligado, eu vou em intervalo comercial e volto já já com muito mais para você aqui no VDR Voz das Ruas nesta segunda-feira, dia 19 de agosto, não sai daí, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta ao vivo para você através do VDR Voz das Ruas aqui na tela da sua TV Guaracanal 23 São Luiz Maranhão. Vou dizer para vocês uma coisa, gente, vocês não imaginam a importância que é ter o VDR no ar falando pela população, cobrando os problemas que tem na nossa cidade, das autoridades responsáveis para que resolvam situações. Muitos casos já foram resolvidos graças a Deus pela nossa cobrança aqui. E olha, vocês querem ver mais um? Então vou falar para vocês o que eu acabei de receber, fiquei feliz da vida. Oi, boa tarde. Vim agradecer a matéria que vocês fizeram no Saviana. Agora o micro-ônibus vem buscar o Ellison na porta de casa. Vocês lembram daquela matéria que nós fizemos de um garoto deficiente que tinha que andar um pedação quase um quilômetro para ir pegar um ônibus para ir para a escola? Vocês lembram daquele problema triste, lamentável que nós cobramos aqui? Eu quero agradecer aí a empresa de ônibus, os responsáveis por terem mandado o ônibus até lá. Agora o micro-ônibus vem buscar o Ellison na porta de casa. Olha que bacana. Olha que legal. É isso. Esse é o objetivo do VDR Voz das Ruas. Levar os problemas à autoridade e os problemas serem resolvidos. Muitos outros já foram resolvidos graças ao programa que nós fazemos aqui e da forma que nós fazemos. Porque a gente cobra para que seja resolvido o problema. E quando o problema é resolvido a gente parabeniza. A gente agradece quem resolve o problema. Muito obrigado mesmo. Está aí o Ellison. Grande beijo para você. Grande abraço. E que você continue sendo esse garoto esforçado. Manda depois para a gente um vídeo. Faça um vídeo. Você pegando o ônibus aí na porta da sua casa agora. Faça para a gente assim porque nós recebemos um vídeo dele. E depois nós fomos fazer a matéria mostrando que ele tinha que andar uma distância de quase um quilômetro com um problema de deficiência um problema complicado para ele caminhar mas ele não deixava de ir para a escola por causa do ônibus. Ele ia até lá buscar o ônibus. Agora o ônibus está indo buscar o Ellison na porta de casa. Faça um vídeo aí e manda para a gente o Ellison. Muito obrigado aí o seu João Moama que fez aliás o Ellison da escola João Moama. Agora você que mandou para a gente a mensagem faça um vídeo e mande para a gente. Tá bom? Muito obrigado. Olha gente tem muito mais mensagens chegando a gente agradece o carinho das pessoas amanhã eu vou mostrar aí as fotos que estão chegando das pessoas que estão mandando fotos. Você já reparou como são os momentos mais marcantes da sua vida. Bom o jantar que seu pai preparou ou aquele aniversário com a casa cheia de amigos pois é para a vida ter qualidade você não precisa gastar muito com o plano de saúde é igual especialmente se for AP Vida. O AP Vida o maior sistema de saúde do Brasil que investe na modernização das unidades de atendimento e em tecnologia de ponta gente olha além de tudo isso ele oferece cobertura odontológica em todo o Brasil ligue agora e fale com um de nossos atendentes através do 32 17 34 02 vou repetir para você anotar 32 17 34 02 e o preço ó é baratinho para sua vida ser plena faz bem ter AP Vida coisa maravilhosa coisa boa gente olha 19 canadenses do Rotary Club estão em São Luís desde o dia 8 de agosto para acompanhar a execução de um projeto de subsídio distrital em parceria com o Rotary Club de São Luís João Paulo para construção e ampliação de espaços no centro de formação profissional do Maranhão se promar confira aí carregar tijolos fazer massa de cimento aqui eles pegam pesado e não reclamam nem mesmo do sol forte a turma formada por 13 voluntários canadenses com idades entre 14 e 17 anos acompanhados de 6 adultos trabalham em ritmo acelerado para a construção de duas novas salas de aula no centro de formação profissional do Maranhão ele disse que se sente muito feliz e muito grato por poder estar aqui visitando um país tão bonito e disse que está muito animado por estar aqui ainda com a ajuda da intérprete o coordenador do grupo explica que a escolha dos jovens pelo Rotary Internacional foi feita nos últimos dois anos ele disse que ele não sente muita sensibilidade porque ele passou dois anos escolhendo cada pessoa então ele disse que ele está tranquilo a equipe canadense chegou a São Luís no início deste mês e deve permanecer aqui até o próximo dia 23 de agosto para acompanhar a conclusão do projeto do CEPROMAR feito em parceria com o Rotary Club São Luís João Paulo é um projeto de Rotary Internacional entre os dois distritos o nosso distrito aqui do Maranhão que é o 4490 e o distrito lá do Canadá que é o 5080 através de amizades que nós temos por estarmos trabalhando há mais de 15 anos com o intercâmbio de jovens a chairman de lá presidente do intercâmbio me facilitou me perguntou se queria um programa desse aqui para a gente construir salas de aula em comunidades que realmente necessitam esses alunos esses interactianos canadenses estão mostrando isso é um projeto que foi desenvolvido por eles lá no Canadá e que nós entramos como parceiro para que eles pudessem vir desenvolver esse espaço aqui conosco a meta desse trabalho é ampliar o número de vagas disponíveis para atender moradores das comunidades vizinhas atualmente nós só temos duas durmas de alfabetização então a gente espera ampliar e espera ajuda do poder público para que a gente possa fazer esse trabalho muito bacana viu olha gente agora nós vamos falar das ações que serão desenvolvidas durante a semana do programa nacional Justiça pela Paz que tem como objetivo combater a violência contra a mulher coloca na tela o relato é de uma mulher que sofreu violência física e verbal dentro da própria casa o agressor o marido com quem dividiu a vida por 11 anos ele se revelou uma pessoa completamente descontrolada desconhecível para mim até então era uma pessoa que eu acreditava era um porto seguro para mim confiava plenamente dele depois do meu pai era ele e de repente ele mudou começou a ficar agressivo simplesmente mudou não sei porque e quando foi que você resolveu dar um basta num relacionamento como esse? no momento que ele partiu para a agressão física aí eu resolvi procurar uma ajuda porque eu fiquei com medo aconteceu tudo e foi o jeito eu registrar procurar uma forma de me ajudar ela participou da audiência que integra o programa nacional justiça pela paz em casa desenvolvido pelo conselho nacional de justiça para combater a violência contra a mulher são 235 audiências programadas para esta semana nas seis salas da vara especial de violência doméstica e familiar o nosso objetivo é ouvir todas as pessoas envolvidas no processo e julgar a lente entendeu? comparecendo todas as pessoas interessadas no processo todas as pessoas inseridas no processo comparecendo em juízo elas serão inquiridas e em seguida tanto o Ministério Público quanto a Defesa oferecerão alegações finais e a sentença já sai em banca além das audiências de instrução estão previstos mais dois julgamentos de casos de feminicídio o primeiro da semana foi de Raimundo Nonato do Carmo acusado de matar a esposa Luciene dos Santos Lima atropelada no bairro Vila Natal em 2017 o acusado justificou no depoimento a delegacia na época do crime que teria discutido com o filho e por isso saiu de casa com o veículo e a esposa tentando contê-lo se desequilibrou e acabou atropelada de forma acidental o filho do casal Telécio Lima Santos negou que teria discutido com o acusado e que o pai não prestou socorro após o atropelamento e nós estamos aqui cumprindo a nossa meta que é processar e julgar todos esses crimes que são distribuídos para a segunda vara do tribunal do júri o julgamento é normal como os outros e esperamos que daqui para o começo da noite a gente esteja com o trabalho concluído tramitam atualmente na vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher mais de 4.800 processos que precisam contar com mutirões como este para agilizar os que já estão na justiça bom gente eu acho que antes de você machucar alguém agredir alguém causar aí danos a uma pessoa você tem que pensar repensar entendeu porque gente o que está acontecendo com o homem com o homem de uma forma em geral agredir uma mulher fazer mal quando não dá mais a relação parte para outra mas não faça essas agressões essas covardias com as mulheres né meu Deus do céu gente olha justiça e paz viu em casa é o que nós pedimos também a você que tem aí o seu relacionamento conturbado e tudo não está dando certo vai embora deixa a mulher viver a vida delas vida que segue casamento acaba o cara fala se você ficar com outro eu vou te matar eu vou fazer isso aqui lá um absurdo negócio desse gente olha o nosso whatsapp continua liberado 98991032323 nós deixamos liberado o whatsapp para você participar e nós estamos recebendo muitas mensagens olha só audiência total viu ó oi aqui é o vitor do saviana queria mandar um recado aí para um cara que assiste o vdr paga o que me deve o rapaz o vitor o vitor do saviana agora quem quem está devendo o vitor eu não sei mas o vitor o vitor já está já está mandando o recado a você que assiste o vdr e deve o vitor pague o vitor é brincadeira não é oh meu deus mas o vitor mandou o recado que a gente atende valeu vitor obrigado pela sua mensagem ó e olha aí para a nossa situação aqui na vila bacanga ó estão mandando a mensagem aqui situação está complicada lá a gente vai ver vamos acompanhar aqui ó essa é a situação de uma das ruas aqui do bacanga tem moradores que tem dificuldades de subir tem um rapaz que ele tem problema especial já caiu várias vezes subindo a ladeira nós vamos mostrar tem fotos aqui vamos passar para a nossa produção para o Adécio analisar vem nós vamos mostrar aqui e pedir as autoridades para resolver a situação lá da vila bacanga quem está falando é o Neilson Neilson grande abraço obrigado pela sua participação meu irmão que a gente atende todas as mensagens olha só a dificuldade aí ó dele é para ir para a escola ah já é o caso do garoto que o micro ônibus agora começou a ir buscar aí agora o micro ônibus está indo buscar o o Elielson já mandaram o vídeo para a gente depois a gente vai ver tá bom e vamos mostrar aqui no VDR Voz das Ruas e agradecer aí a empresa de ônibus que está indo aí buscar o Neilson pedindo para a gente mostrar a foto aqui não tem como mostrar agora nós temos aqui também ó boa tarde amigo Versale não é Brassale parabéns aí pela linda reportagem o problema da nossa falta d'água é total falta de responsabilidade ó problema da nossa falta d'água é total falta de responsabilidade da Caema pois não tem como uma bomba passar dois meses para fazer uma recuperação estão reclamando reclamando a falta d'água lá na no Coatrac 4 tá certo estão pedindo aqui ó para irem ver a bomba problema da bomba d'água lá no Coatrac 4 inclusive nós fizemos a sexta-feira passada né o VDR na comunidade lá no Coatrac e falamos desse problema da falta d'água que tá dois meses com a bomba em manutenção e não conserto essa bomba já que não tem conserto compra uma nova e bota lá paga água pra isso pra ter água não é verdade? eu vou em intervalo e volto já já com mais pra você aqui no VDR voz das ruas não sai daí que é rapidinho bom, estamos de volta ao vivo pra você através da sua TV Guará canal 23 São Luís Maranhão esse é o VDR Voz das Ruas e eu sou o Everton Brassari olha gente agora tá na hora de falar do Mix Marley e é por isso que eu venho pra essa tela aqui ó é claro que eu vou falar do Mix Marley e é hora de falar do Mix Marley esse é o Mix Marley no João Paulo e atenção hein principalmente você que tem o seu comércio e quer comprar no atacado bebidas gêneros alimentícios olha tem mais hein tudo pra limpeza tudo pra deixar o seu comércio surtido é só você ir lá no Mix Marley lá no João Paulo e procurar a nossa amiga Cleia ou qualquer um de nossos atendentes que vocês estão vendo aí são simpaticíssimos vão atender você com um diferencial super especial diferença no atendimento vocês vão ver só e nos preços também você vai ver a diferença com certeza são os menores preços que você vai encontrar na nossa capital então gente ó fique ligado aí também nas promoções que são divulgadas toda semana no carro de som com o meu amigo Carlos Publicidades é isso aí eu falei do Mix Marley esse que você tá vendo aí ó preço baixo tem nome Mix Marley na rua Riachuelo lá no João Paulo passe lá e confira bom gente olha segundo corpo de bombeiros presta atenção hein no mês de julho período de férias cerca de nove crianças se perderam dos pais nas praias e é justamente sobre esse assunto que nós vamos chamar a atenção dos pais pra essa matéria que nós vamos mostrar e não é só o problema do desaparecimento dessas crianças nas praias não tem outros outros motivos que o pai tem que prestar atenção mostra aí na tela vamos ver elas correm testam a resistência dos pais se esbaldam na água do mar em uma cidade como São Luís com mais de 30 quilômetros de praia aliado a um calor quase o ano inteiro a praia é sim uma das primeiras opções de lazer para a criançada cenas de crianças aproveitando a praia em um dia de sol como esse são muito comuns mas aí todo o cuidado dos pais precisa ser redobrado segundo corpo de bombeiros no mês de julho período de férias cerca de nove crianças se perderam dos pais na orla de São Luís e aí toda a atenção é necessária porque afinal de contas ninguém quer perder um dia de passeio como esse tão ensolarado com algum problema não é mesmo? não mesmo nas praias o risco de uma criança se perder dos pais é grande muitos ficam no banho e ao retornarem perdem a referência de onde os pais estão por exemplo por isso o Arimaté traz os filhos à praia mas as crianças estão sempre perto da mãe ou do pai quando não é todo mundo junto a atenção nas crianças é constante os cuidados são basicamente estar presente eu acho que o mais importante é estar presente ter atenção com as crianças não deixá-las soltas nem na areia e nem no mar porque a vigilância é o principal ponto de realmente a gente evitar os incidentes e os acidentes com os nossos filhos por aqui tem salva-vidas sempre em alerta mas as orientações do corpo de bombeiros são importantes aliados dos pais a orientação que nós passamos para os pais é que nunca deixa as crianças desacompanhadas banhando na praia porque elas são mais vulneráveis geralmente elas perdem o referencial do dia que os pais estão geralmente nos bares então a gente pede que sempre que vier na praia que as crianças estejam sempre com a supervisão de um adulto e se por acaso você perder sua criança na praia siga estas regras se tiver perceber que você se perdeu do seu filho então procure o posto do corpo de bombeiro que nós imediatamente vamos começar a fazer essa busca durante o nosso patrulhamento a gente vai fazer a busca até a localização da criança e se encontra quando a gente encontra a criança a gente traz ela para o posto e também faz a procura dos pais até a localização anotou as dicas? então deixa a criançada encher as nossas praias de alegria e aproveitar este sol e mar quase que irresistíveis gente, olha o seguinte você que leva o seu filho para a praia criança não importa a idade fique de olho porque um piscar de olhos a criança desaparece a criança corre você não consegue correr atrás meu amigo é brincadeira mas olha tem que ter muito cuidado viu porque qualquer vacilo qualquer descuido é um perigo danado olha nós tivemos aqui na sexta-feira passada a representante da SEMAR e também a presidente do Fórum de Desenvolvimento Local e Sustentável da Vila Jaracati e agora nós vamos ver como foi aí a festa a cerimônia de inauguração da sede reformada do Fórum mostra aí pra gente vamos ver o governador do Maranhão além de autoridades do estado participaram da cerimônia de inauguração da sede reformada do Fórum de Desenvolvimento Local e Sustentável da Vila Jaracati e contou ainda com a presença de dezenas de moradores da comunidade a reforma com investimentos avaliados em aproximadamente um milhão de reais incluiu a construção de quadra poliesportiva troca de pisos das áreas de judô e tênis de mesa ampliação e climatização da brinquedoteca climatização da sala médica e construção de um auditório contou com a ajuda também do grupo equatorial energia semar por meio da lei estadual de incentivo ao esporte hoje nós estamos aqui entregando a reforma e ampliação desse espaço para poder atender ainda mais crianças crianças que têm a sua condição de vida nós estamos proporcionando modificar isso na sede do projeto no bairro Jaracati há 10 anos são oferecidas atividades esportivas que beneficiam não só os atletas mas também toda a comunidade atualmente aproximadamente 300 crianças e adolescentes são beneficiados com o projeto é um sonho porque a gente não tinha um espaço hoje a gente está com uma ampliação a gente está com uma quadra poliesportiva nós estamos com as salas climatizadas vamos poder atender o maior número de crianças da comunidade que você sabe que através do esporte misturado com a educação a gente consegue transformar vidas então é um sonho para a gente com a reforma vão ser oferecidos ainda novos cursos profissionalizantes e novas modalidades esportivas olha hoje a gente está comemorando 10 anos né esse projeto fora de Jaracati é importante que a gente faça essa festa entregando uma estrutura nova até porque esse projeto serve também como modelo a ser replicado em outros locais eu acho que ele é um exemplo de um modelo que pode ser repetido em vários lugares o fórum de Jaracati é fruto de uma parceria entre as entidades representativas da própria comunidade nesse caso o governo do estado tem ajudado no custeio e agora na melhoria da infraestrutura temos a parceria da SEMAR neste caso de modo que nessa tríplice aliança entre uma empresa no caso a SEMAR a própria comunidade organizada e o governo do estado nós temos esses resultados de um lado a manutenção permanente das atividades para as crianças da região assim como também a melhoria da estrutura bom parabéns aí ao governador né pelo incentivo por esse fórum aí por essa reforma do fórum parabéns também a SEMAR com essa parceria gente muito bacana viu muito importante esse fórum bom agora deixa eu falar dos nossos participantes aqui através do nosso whatsapp 9899103 2323 muitas pessoas ligando muitas pessoas participando a gente pede para que você não ligue mande a mensagem escrita para a gente ou mande a sua foto mande seu vídeo mande o seu áudio e nós vamos atender nós estamos recebendo várias fotos aqui que só vamos mostrar amanhã no VDR de amanhã tá bom porque a gente tem que selecionar colocar lá para a nossa equipe jogar no ar para a gente então olha amanhã a gente mostra mas nós temos várias mensagens chegando vamos ver aqui nós temos as mensagens estamos acompanhando o VDR na Alemanha aqui no bairro Alemanha quem está ligado lá é o João Batista e o Josué no bairro Alemanha assistindo aí o VDR eles são os filhos aí do nosso querido amigo Carlos Publicidade grande abraço para você Carlos nós temos também aqui ó tiraram uma foto do lado da televisão nós vamos mostrar amanhã foi a Lady Nilce do Amendoeira Lady Nilce grande abraço muito obrigado pela sua participação nós temos aqui também ó vamos ver tem mais aqui coloquem no ar falaram que aquela situação daquela daquela rua que nós mostramos no início do VDR deixa eu ver onde é é lá na rua a rua do vídeo aí é Mauro Bezerra Caratachua lá no Caratachua né olha a gente pede para não ligar aí ligam para a gente não não ligue mande a sua mensagem de texto meu querido telespectador muito obrigado aí tá bom olha nós temos mais aqui temos aquela reclamação que eu tava lendo ainda há pouco que eu tive que dar uma lida aqui antes não vou falar o nome das senhoras aí mas olha só estão reclamando aqui que do lado da distribuidora Batista abandonaram sete gatinhos no meio da rua e estão sendo estão sendo atropelados os gatinhos estão sendo atropelados só estão se alimentando aí porque a dona Lourinha está dando comida para os gatinhos e eles estão batendo de chicote nos gatinhos ah faz isso não se não quer cuidar dê para quem cuide não maltrate não faça isso com os animais estou preocupada com a vida desses gatinhos abandonados aqui na rua Riachuelo no João Paulo estão dizendo que esses gatinhos estão abandonados na rua Riachuelo no João Paulo estão aí as ONGs protetoras desses animais vão até lá compareçam até lá e você que está vendo os gatinhos não faça maldade com os bichinhos por favor tá bom nós vamos ao intervalo comercial e eu volto já já com muito mais para você aqui no VDR voz das ruas não sai daí é rapidinho estou de volta estamos de volta com o VDR voz das ruas aqui na tela da sua TV Guará canal 23 São Luís Maranhão tem uma mensagem aqui para o Adécio obrigado pela atenção de divulgar nossa comunidade chefe Neido Saviana peça aí para o Adélcio mandar um oi aí Adécio mandando um oi para você e o Adécio está mandando um oi para vocês aí depois a gente vai ver o vídeo do garoto pegando o ônibus lá muito bacana viu gente que legal Adécio super legal ele mandou um vídeo aqui ó do ônibus indo lá pegar o garoto amanhã a gente vai exibir aqui viu muito obrigado aí o pessoal aí do ônibus gente então vamos lá deixa eu chamar o próximo VT aqui deixa eu pegar aqui né Adécio porque fizeram um favor de tirar aí a minha né o meu TP então deixa eu falar do festejo que vai acontecer aí é o melhor que é nós vamos ver o festejo que aconteceu lá na igreja de São Luís Rei de França no Calhau mostra pra gente aí na tela paróquia tomada por fiéis cheios de gratidão e devoção a São Luís Rei de França lábios que louvam mãos que reverenciam vidas que se congregam para celebrar mais um festejo do Santo Padroeiro da Comunidade Católica do Calhau o casal tem mais de 40 anos de casamento e uma vida inteira de devoção sou muito grande sempre fomos bem ajudados por São Luís o tema deste ano é São Luís Rei Servo do Senhor olha porque toda eu toda a celebração ela está licenciada sobre Jesus Cristo a memória da sua morte e ressurreição e a vida também dos santos estão exatamente ligados a isso são pessoas que se apaixonaram por Jesus Cristo e tentaram viver na sua época então a sua fé isso acaba sendo iluminador também para nós que nós no nosso período na nossa atualidade possamos também viver a nossa fé e com muito ardor com muita dedicação o festejo começou domingo e vai até o dia 25 de agosto iniciamos hoje a programação do nosso festejo no dia 18 que se estende durante toda a semana sempre às 19 horas com a nossa celebração litúrgica com temas também voltados ao tema central do evento do festejo teremos o encerramento no dia 25 com a nossa procissão e também com o nosso largo depois da liturgia música com a banda da polícia militar com fraternização entre os fiéis e um convite especial para todo mundo então todas as pessoas que estão convidadas e a gente será muito honrado com a presença de cada um e de cada uma que venha aqui celebrar então São Luís Rei de França o nosso tema deste ano é São Luís São Luís um rei servo de Deus então que também nós aprendamos a ser servo de Deus grande abraço para você valeu Vasco 1 Flamengo 4 gente eu estou indo embora volta amanhã se Deus quiser o Juninho está perdendo a vida aqui o meu galo perdeu também gente amanhã estou de volta com mais um VDR Voz das Ruas fiquem todos com Deus uma ótima segunda tchau Música